Você nunca vai saber o tamanho dessa dor E nunca vai entender onde tudo começou Foi um grande Big Bang que me desestruturou Depois me levou além do que chamam de amor Coração pedia mais onde eu tinha que parar Mas eu não olhei pra trás, decidi continuar E faria como fiz pra sentir o teu sabor Porque eu sei que fui feliz todo o tempo que durou Será que ainda tá pra voltar Que a gente vai se acertar Choro até você chegar E com beijos me calar E tudo voltar pro lugar Porque não dá pra separar O sol do céu e o sol do mar Te espero até você voltar Você nunca vai saber o tamanho dessa dor E nunca vai entender onde tudo começou Foi um grande Big Bang que me desestruturou Depois me levou além do que chamam de amor Coração pedia mais onde eu tinha que parar Mas eu não olhei pra trás, decidi continuar E faria como fiz pra sentir o teu sabor Porque eu sei que fui feliz todo o tempo que durou Será que ainda tá pra voltar Será que ainda tá pra voltar Que a gente vai se acertar Choro até você chegar E com beijos me calar E tudo voltar pro lugar Porque não dá pra separar O sol do céu e o sol do mar Te espero até você voltar E tudo voltar pro lugar Porque não dá pra separar O sol do céu e o sol do mar Te espero até você voltar O sol do céu e o sol do mar Te espero até você voltar O sol do céu e o sol do mar Te espero até você voltar Obrigado.